E o que todo mundo sempre pergunta é, e o que aconteceu com, entre aspas, os assassinos do Rafael? Ou seja, aquela situação de algum acidente, porque aqui no Brasil acontece muito disso. Ele estava lá interditado, é o túnel, não é isso? O túnel fechado, todo fechado para manutenção, e eles eram três meninos, o meu filho e mais dois, e eles sempre ligavam, não, eles ligavam para a prefeitura para saber se estava interditado. Era uma prática que se faz muito no Rio, muito no Rio de Janeiro, porque é um túnel, para quem faz skate, sabe, tem um down hill, tem uma curvatura, é muito gostoso, e fechava todas as segundas para manutenção, que não havia muita manutenção, na verdade seja dito, mas não era permitido que se passasse em carros. E eles estavam lá e entraram esses caras fazendo um pega, uma loucura, além do que não prestaram socorro, corromperam a polícia, praticaram corrupção, largaram o meu filho ali, e foi isso, foram presos, ficaram acho que dois dias, o pai, que foi quem praticou a corrupção, o filho, e saíram, porque... Eu batalhei muito, Fausto, e continuo batalhando da maneira que eu posso, mas é a lei... E tem vários casos como o do Rafael, pelo Brasil todo. Sim, mas é uma impunidade absurda. Eu cheguei a ir lá no Palácio da Alvorada, eu conversei com a presidência, eu falei com todo mundo, eu falei o que eu pude, mas são meandros da nossa justiça, que são muito... E eu participei de campanhas de acidentes de trânsito, não foi acidente, até porque não foi acidente. É, tem uma diferença grande de acidente e de imperícia, imprudência, negligência, sacanagem. É, impunidade total. E eles estão aí, mas sabe de uma coisa? Tomara que estejam até nos assistindo, porque esse programa aqui todo mundo assiste. Olha, eu tenho assim... Eu não vou dizer que eu tenho pena, mas assim, o meu filho está na luz, vocês estão nas trevas, estão aqui nessa dimensão, mas não tem mais vida. O meu está na luz, o meu é lindo. Até porque o que é mais louco é que essa família, essa mãe, eu nunca falei isso antes. Ai, Fausto, só você. Mas assim, essa mãe, esse rapaz que atropelou meu filho, nunca sequer me procurou como mãe. Essa família nunca sequer chegou. Eu encontrei com eles num julgamento, eu olhei para o pai e para o filho, eles com a cabeça baixa e passaram. Então, eu sei de histórias de pessoas, eles saíram do Rio de Janeiro, eles estão morando fora, em outras cidades se esconderam, e uma pessoa que trabalhou com esse rapaz, é um homem, e disse que ele é um homem raivoso, que ele é um homem cheio de trevas. Então, é isso. Eu acho que, eu espero que ele tenha aprendido alguma coisa com isso, porque o meu filho está aí para ensinar, dar a luz. Então, tomara que ele tenha evoluído, eu desejo isso. O Chico Xavier era um grande médium, falava, e falou para Nair Belo, que perdeu um filho numa situação parecida com uma toa, com 40 e poucos anos, não se revolte, não pergunte por quê, porque um dia você vai ter a resposta. Até porque, até as tragédias, nada acontece por acaso. Lógico que você deve ter ouvido isso também, mas, para uma mãe perder um filho como o Rafael, na idade dele, não tem como não você questionar isso, não ficar... Mas, Fausto, você sabe que, assim, com todo o meu coração aqui, eu não questiono, porque eu exerço muito, assim, a gratidão. E, assim, você me desculpa, eu humildemente te corrigi. Eu não perdi em nada, eu só ganhei no tempo que me foi dado. Deus me deu 18 anos do maior amor do mundo. Você aproveitou com ele, e eu só ganhei. Os três. Eu não perdi. Eu perdi o contato físico, eu perdi de estar aqui, o Rafael podia estar aqui com a gente hoje, tocando a guitarra dele, mas ele está, mas ele está. Olha aí. Olha aí, está vendo? Olha só, olha que doideira. Olha só. Eu conheci os três. Olha isso. Eu conheço dois. E o Rafael que está no céu. não precisa ser muito forte espiritualmente. E eu provoquei isso justamente porque a Cissa é o exemplo, para quem não sabe, o que não acompanhou, por incrível que pareça, ela é o exemplo que aquilo que a Anne falou, todo mundo falou de força, de alegria, e ela é para cima o tempo todo, é natural nela. Sempre foi assim, antes e depois dessa tragédia envolvendo o Rafael. Eu sou testemunha viva, trabalhamos junto a vida inteira. Então, ter essa serenidade, essa lucidez, para analisar um problema como esse, uma grande ideia como essa, sou uma pessoa abençoada como a Cissa Guimarães. Mas é isso, gente. Eu quero dizer muito assim, eu sou abençoada mesmo. Olá pessoal! E aí Obrigado.